Música Boa noite a todos Boa noite Hoje, 6 de março de 2017 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Pensamento e Vida Hoje nós iremos estudar a mensagem de número 3 Cooperação Esse livro é psicografado pelo Francisco Cândido Xavier E o Espírito é o Espírito Emmanuel Então vamos ver o que ele vai nos falar sobre cooperação Vamos fazer a nossa prece de abertura? Querido amigo Jesus Amigos espirituais aqui presentes Nós iremos hoje Estudar a mensagem de número 3 Cooperação Movimento esse Tão necessário Para uma harmonia no todo Gostaríamos de te rogar Divino amigo A tua inspiração A tua assistência O teu amparo A presença Dos nossos amigos espirituais Que também trabalham Nessa atividade Conduzindo e dirigindo Porque todos nós Amor querido Aqui nos encontramos Em teu nome Por amor ao teu evangelho E por uma necessidade enorme De nos tornarmos pessoas melhores No nosso dia a dia Muito obrigado Senhor Nos intua E nos conduza Nesse trabalho de hoje Então vamos lá Cooperação Para que alguém dirija Com êxito E eficiência Uma empresa importante Não lhe basta Nomeação Para o encargo Não basta Que essa pessoa Seja Aqui eu pego A nossa querida irmã Lígia Lígia a partir de hoje Você é a gerente Desta Deste setor O fato de eu Nomeá-la gerente Isso já quer dizer Que haverá o êxito Naquele setor Não Isso é o que ele fala Quando ele diz Não lhe basta A nomeação Para o encargo Exige-se-lhe Um conjunto De qualidades Superiores Para que a obra Se consolide E prospere Qualidades Superiores Não apenas Autoridade Mas direção Com discernimento Porque nós achamos Que vamos resolver Tudo com autoridade Com grito Com berro Um rosto fechado E não é isso Mas ele diz Mas ele diz Não apenas Autoridade Então terá Que ter autoridade Mas só isso Não basta A palavra aí Apenas Apenas Não apenas Autoridade Ou seja Terá que ter autoridade Mas só isso Não basta Mas direção Mas direção Com discernimento Não só teoria E cultura Mas virtude E juízo Claro De proporções Porque às vezes Nós temos A parte teórica Temos a parte Da própria Uma cultura Uma informação Temos o curso Acadêmico Mas ele diz Isso só Também não basta É necessário Mas virtude Não só teoria E cultura Mas virtude E juízo Claro De proporções Olha que interessante Isso Senso de medida Senso de medida E virtude A palavra É virtude Porque você imagina A criatura Ela está Numa posição De um gerente De um administrador De um cargo Onde ele será Um líder Mas sem Uma conduta moral Você está entendendo? Sem Sem Uma posição Uma atitude De respeito Como que poderá Ter respeito Se não dá O respeito E se não se dá O respeito Também Não é verdade? Quando ele fala Em virtude Então a pessoa virtuosa Uma pessoa alegre Uma pessoa otimista Uma pessoa autêntica Íntegra Sincera Com virtudes Entendeu? Bom caráter Amorosa Então todo Esse cabedal Quando nós falamos No maior líder De todos Que é o nosso Senhor Jesus Não foi por Autoritarismo A atitude Dele moral O transformava E fazia com que Cada um de nós O respeitássemos Pela sua conduta moral Mas era E é Extremamente amoroso Nunca se viu ele Gritando Berrando Xingando Qualquer um Do seu discípulo Muito menos Colocando de cartilho Em algum lugar Ele advertia E aproveitava Todos os momentos Para orientá-los Até uma dracma Que caía no chão Ele fazia daquilo Um ensinamento Verdade Sempre aproveitando A oportunidade Para ensinar E ele ensinava Não só com a palavra Mas com a atitude Acho que isso que faz Toda uma diferença Você imagina Um administrador Ou um chefe Que coloca todo mundo Para trabalhar E ele vai para a sua sala Se tranca E vai olhar para o Facebook Ou vai passar a tarde inteira Mexendo no WhatsApp E ele acha Que ser líder é isso É não trabalhar E colocar todo mundo Para trabalhar Isso é uma hipocrisia enorme O líder Ele também tem que trabalhar Ele também tem que estar à frente Ele também tem que estar Se movimentando Dilatar dos recursos Nas mãos A serviço De uma cabeça Sem rumo Ou seja Você colocar O que ele colocou aqui Dilatar dos recursos Nas mãos De alguém Uma boa quantidade De dinheiro Até mesmo Uma empresa Para administrar Como ele coloca Dilatar dos recursos Nas mãos A serviço De uma cabeça Sem rumo Constituem Tesouros Nos braços Da insensatez Assim como a riqueza Sem orientação É navio A andar à toa É verdade? Navio solto Não vai chegar E vai ter acidente Ela não tem destino Não tem destino Então Não é nomear só Não basta só nomear É necessário saber É necessário saber quem Não só tendo condições morais Intelectuais Para isso Mas também Se tem discernimento Para onde vai conduzir O seu grupo Aonde quer chegar Quem governa Emitirá forças De justiça E bondade Trabalho E disciplina Para atingir Os objetivos Da tarefa Em que foi Situado Então vamos lá Quem governa Emitirá forças De justiça E de bondade E olha como é interessante Como o Emmanuel coloca A dupla Porque às vezes A gente se torna Uma pessoa Justa Mas não bondosa Vamos dar um exemplo disso De repente A Carla Trabalha na minha empresa Eu administro a empresa E a regra é Olha Você não pode chegar A partir das 7h30 Tá Então a regra é essa Existe essa regra E ela me chegou 8h15 Pela justiça Seria muito justo Eu dar uma advertência Eu dar uma advertência A ela Porque ela chegou Atrasada Então se eu for Só justiça Aí aonde entraria Por isso que ele colocou Justiça e bondade Aonde entraria a bondade A Carla se aproxima de mim E ela vai me explicar Detalhadamente O que aconteceu Para ela ter chegado Às 8h15 da manhã Então se eu for Só justiça Eu vou dar advertência Se eu for só bondade Ela vai se viciar Fazendo isso Então tem que haver Então tem que haver Um equilíbrio entre os dois Tem que ter a justiça Tem Mas tem que haver a bondade Então eu vou ouvir Ainda assim Eu vou adverti-la Para que faça uma força Para isso Não se repetir mais Entendeu? Então justiça Mas ao mesmo tempo Peguei um exemplo Bem simplório Mas para nós termos Uma ideia Desse casamento De justiça E bondade Entendeu? Nesse equilíbrio Qual foi a outra dupla Que ele colocou? Trabalho E disciplina Porque você pegar O seu funcionário Está lá em um livro Dos espíritos Você pegar o seu funcionário A pessoa que está Subalterna a você Naquele momento E exigir dela De sete E exigir Que ela fique Até as 22 horas Sem saber As condições físicas As condições sociais As condições familiares Por isso que ele colocou O trabalho Mas também a disciplina Porque um carro Sem freio É acidente E a vida Sem disciplina É um carro Sem freio E disciplina Também na assiduidade Disciplina também Na realização Do trabalho Às vezes Nós entramos Em algumas empresas E aquela mesa Cheia De papel Então tudo Misturado Gente Isso não vai chegar Em lugar nenhum E a pessoa ainda diz Não, eu entendo tudo Não entende Não entende Só ela E olha e olha Mas entende Procurando Ela não entende Está aqui Eu costumo dizer Que se você Entende objetivamente Ela entende subjetivamente É E se você Largar Eu sou bem Assim As coisas dentro do quarto Tudo, né Que é o meu mundo Vamos dizer Se você colocar uma venda Eu sei pegar tudinho Porque está no mesmo lugar Então a pessoa Ela se acha Ela se acha Então o tempo Que a criatura perde Procurando um papel Se estivesse ali Estaria resolvido tudo Então isso também É a falta de disciplina Por isso é que ele coloca O trabalho E disciplina Então não é só trabalhar Trabalhar Onde está a chave Onde está aquilo E você põe toda a sua equipe Louca E trabalho dobro E trabalho dobro E trabalho dobro Então você Você se enlouquece E enlouquece a equipe Que trabalha com você A pior coisa Que pode existir Para uma equipe É É ter um Um Vamos dizer Um diretor Ou um superior Indisciplinado E o mais interessante É que ele é tão Indisciplinado Que quando acontece um erro A culpa é da equipe Nunca será dele ou dela Por isso é que ele colocou Aqui essa dupla Trabalho e Disciplina Trabalho e disciplina Trabalho e disciplina A bondade ele colocou Com a justiça Trabalho e disciplina Para atingir Os objetivos Da tarefa em que foi situada A tarefa em que você Foi situada a realizar Entendeu? Então no primeiro momento Ele fala Quais são as qualidades Desse Desse líder Primeiro ele diz Não basta você ser um líder Ter sido nomeado Para dizer que você É líder É necessário que o que? Conjunto de qualidades Superiores Não é verdade? Ele diz Não apenas Autoridade Mas direção Com discernimento Não só teoria e cultura Ou seja O título O canudo em mãos Mas virtude e juízo Claro De proporções Aí ele vem no terceiro Índice Dilatados recursos Nas mãos A serviço De uma cabeça Sem rumo Constituem tesouro Nos braços Da insensatez Assim como a riqueza Sem orientação É um navio Que vai ter acidente Andando à toa Quando Quem governa Emitirá forças De justiça E de bondade Falamos bem De trabalho E disciplina Uma pessoa desorganizada Não vai chegar A lugar nenhum Uma pessoa Que tem coragem De deixar O seu subalterno Alguém que marcou Uma hora Vinte minutos Aguardando Já é desagradável Você tem que ter respeito Pelo horário do outro Mesmo sabendo Que você é autoridade Naquela situação Mas respeita O tempo do outro Haverá sim Momentos Que acontecem Sim Mas não faça disso Uma rotina Se você Marcou Às quinze horas A reunião Subentende Que você olhou A sua agenda pessoal Então faça Um esforço Tremendo Para estar Às quinze horas Lá Caso você Não venha Chegar Aquele horário Pega o telefone Hoje em dia Nós temos Tanto gente Nós tivemos Uma época Era preciso Parar e usar Um orelhão público Um telefone público Hoje você pode Fazer essa ligação Do seu celular Dentro do carro De preferência No sinal fechado Para evitar acidente Ou pare Em um canto Para poder usar O seu celular Mas diga Para aquela pessoa Se ela Poderá Lhe aguardar Isso é um Além de humildade Pode ser Um funcionário Simples Mas é uma pessoa Que está Lhe aguardando Então liga Então liga para a pessoa Isso Isso mostra Com que você Respeite a criatura Você respeita a criatura E a criatura Vai te respeitar Se você Deixa um funcionário Te aguardando Para uma entrevista Uma hora Uma hora e meia Ela já fez Toda aquela entrevista Inicial Só falta falar Com o líder Da empresa E ele Você vai deixá-lo Esperando Uma hora e meia Duas horas Essa pessoa Vai até ser Contratada Mas ela já Entra na tua Empresa Chateada Aqui ninguém Me respeita E as vezes Deixa a pessoa Porque as vezes A pessoa está Precisando daquele emprego Saiu de casa Com um gole De café E as vezes A criatura Deixa meio dia Meio de e-mail E não atendeu a pessoa As vezes Até para entrevista Entendeu? Então Trabalho sim Mas acompanhado De disciplina Tudo isso Para atingir Os objetivos Da tarefa Em que você Foi situado Quando o poder É Intemperante Quando o poder É intemperante Ou seja Imoderado O poder Sofre o povo A intranquilidade E a mazorca Que seria Que seria a revolta E quando a inteligência Não possui Não possui De achá-lo Na faculdade E a gente Conversando um pouco Sobre o poder público Eu disse Meu filho Você imagina Que cada secretário Seja da prefeitura Ou do governo Tem um carro Tem um carro A sua disposição Com um motorista Normalmente Ele nem usa Nem o carro Nem o motorista Ele pede para o carro E o motorista Servir A família dele Particular Isso Isso é muito comum Pegando um exemplo Assim Pequeno Então É quando ele diz Quando o poder É imoderado Sofre o povo A intranquilidade E a mazorca Revolta E quando a inteligência Não possui O timão Do caráter sadio Normalmente Não tem Espalha em torno A miséria E a crueldade Nós brasileiros Temos perfeita condição De entender Isso aqui Daí Conhecermos Tantos tiranos Aureolados De grandeza mental E tantos gênios De requintada sensibilidade Mas atolados No vício Tantos tiranos Aureolados De grandeza mental E tantos gênios De requintada sensibilidade Mas atolados No vício No mundo íntimo A vontade É o capitão Que não pode relaxar No mistério Que ele é Devido Nós conhecemos Bem a vontade Quem é a vontade Dentro dessa Dessa empresa É o gerente Exatamente Exatamente O estudo do dois É o gerente E assim como o administrador De um serviço Reclama A ajuda De assessores Corretos A vontade Não prescindirá Da ponderação Da ponderação E da lógica Conselheiros Respeitáveis Na chefia Das decisões Olha que interessante Nós temos aí Um gerente Mas foi acionado Agora dois conselheiros Para esse gerente Para esse gerente Olha que interessante Quem são esses dois conselheiros Olha lá Nas linhas É No entanto Perdão Vou voltar para o quê E assim como o administrador De um serviço Reclama a ajuda De assessores Corretos A vontade Não prescindirá Ou seja Não tem como largar Deixar de mão Colocar para o lado Não tem A vontade Da ponderação E da lógica Então olha Eu tenho vontade Tá Minha vontade De De repente Comprar esse carro Então o que Que eu vou acionar Os demais departamentos Só que Antes de eu acionar Esse departamento Essa vontade Ela tem que chamar Quem aí Ponderação E a lógica Ponderar E a lógica Faz sentido Isso A ponderação E a lógica Elas são irmãs Estão bem juntas Bem juntas Então Olha Eu tenho vontade De fazer De realizar isso Mas vamos Ponderar isso Vamos buscar Esse assessor Antes de acionar Os departamentos Exatamente 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 Então não basta Eu querer Não basta eu querer Acionar a vontade Eu tenho que Ponderar E Usar a própria Lógica Isso aí A gente poderia Dar N situações Para isso E assim como Administrador De um serviço Reclama a ajuda De assessores Corretos A vontade Não prescindirá Da ponderação E da lógica Conselheiros Respeitáveis Na chefia Das decisões Conselheiros Respeitáveis Na chefia Das decisões Quem é o chefe É a vontade Como Jesus Naquela Hora que eles Perguntam Da mulher Adúltera O que achavam Que ia fazer Antes dele Responder Que ele fica Riscando o chão Ele estava usando A ponderação E a lógica Eu sempre lembro Daquele vídeo De ele Riscando o chão E aí ele Levantou E respondeu É verdade É uma das imagens Que me chama Muita atenção Porque Jesus É o maior Que já esteve Aqui na terra É o único Modelo Perfeito Que Deus Nos ofereceu Para servir De guia e modelo Conforme resposta De o livro Dos espíritos E ele Naquele momento Quando questionado Bem lembrado Pela Lígia Ele parou E pensou Eu não sei o que Pode ter sido Essa ponderação Essa lógica Uma probabilidade Sim Mas eu não sei Na condição Porque fica difícil Sabe Lígia Nós Criaturas ainda Imperfeitas Tentarmos Deduzir O que realmente Foi naquela hora O que realmente Aconteceu Será que ele Na condição dele Ele já não é A ponderação E a lógica Entendeu Mas seria um exemplo Assim para a gente Antes de responder Sim Sim Ou então Aquele movimento Também Que também São tudo Suposições Eu não sei Mas eu também Penso Às vezes Assim Aquela suposição Porque estavam Todos muito Eufóricos Muito Agitados Porque queriam Apedrejar A mulher Já estava Com pedras As pedras Em mãos Em mãos E aquela parada De Jesus E todos Queriam ouvir A resposta Dele Aquela parada É como se ele Tivesse também Dado um tempo Também a suposição Para cada um Desacelerar 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 Os ânimos Sabe Aquele momento De dar aquela parada Porque tem hora Que a pessoa Chega tão agressiva Que aquele momento Não adianta você Responder nada O silêncio Ele é uma resposta Que às vezes E quase sempre Faz uma repercussão Muito maior Quando Eu costumo dizer Que quando um Está latindo O outro Tem que silenciar Se latir Também São dois Animais Latindo Então quando um Silencia O outro Vai chegar o momento Que ele Não vai ter repercussão E ele vai ter que Começar a parar E se ouvir Os absurdos Que está falando Porque eu digo Que pessoas Conversam Bicho late As pessoas Gritando Berrando Isso mostra Sua semelhança Com o reino animal Quanto primitivo Ainda é Aí ele continua Aqui A gente está falando De cooperação Tá No entanto Urge Que o senso De cooperação Seja chamado A sustentar-lhe Os impulsos A cooperação Seja chamada A sustentar-lhe Os impulsos Nas linhas Da atividade Terrestre Quem orienta Com segurança Não ignora A hierarquia Natural Que vige Na coexistência De todos Os valores Indispensáveis Da vida Eu vou reler Urge Que o senso De cooperação Seja chamado A sustentar-lhe Os impulsos Porque ninguém Vive Sem cooperação Às vezes Dentro do lar O que desestrutura É o lar É a falta De cooperação A mãe foi lá Limpou tudo Capeta do filho Vai lá E deixa tudo Bagunçado Isso já é motivo De discussão A criatura Sai do quarto Não tem coragem De arrumar A cama Que dó E se bombear Rebola a calcinha E deixa jogado Também Para a coitada Da mãe Ou da empregada Pegar aquilo dali Então a falta De cooperação Dentro do lar Já desestrutura Tudo Isso para tudo Começa dentro do lar E vai para uma vida inteira Nas linhas No entanto Urge Urge é o que? Urgente É urgente É para ontem Que o senso De cooperação Seja chamado A sustentar-lhe Os impulsos Eu estive em um apartamento Fiquei com um casal Quando estive em Joinville Me chamou muita atenção Tudo muito limpinho Tudo muito arrumadinho Quando o esposo Chega à noite Do trabalho Ele tira o sapato dele Na entrada do apartamento Ele pega o sapato dele Leva para a lavanderia Lava o sapatinho dele lá E deixa sacando Eu nunca vi Ninguém Fazer isso Ele tem muito pelo No corpo E ele comprou Um aspirador Pequenininho Deixava dentro do banheiro Ele terminava o banho dele E ele já aspirava ali Para não ficar aquele monte de pelo Dentro do banheiro Então ele é uma pessoa Extremamente Limpa Mas às vezes Você quer a coisa limpa Mas não coopera Para ficar limpa Então a pessoa Vai uma vez na semana Faz aquela Faxina geral E o casal Mantém Ao decorrer E vai dizer Ah, mas com filho é difícil Tem uma filha E está no mesmo ritmo Porque educação E cooperação Todos fazem a sua parte E coopera Para que o ambiente Fique o que? Agradável para se viver Porque é desagradável Você entrar no banheiro Está tudo fora do lugar Cabelo no chão Toalha molhada Rebolada É muito desagradável É verdade? E são coisas simples Às vezes a pessoa diz bem assim Ah, meu quarto está de cabeça para o ar Mas está por quê? Pode até ficar com uma poeirinha Já que a gente não tem coragem de passar Mas o que me custa tirar um brinco E devolver para dentro do porta-joia? De que eu pegar um livro E devolver para a escrivania? Entendeu? São coisas simples E fica muito mais agradável Porque quando eu for procurar Eu sei onde está E coopera com o ambiente Nas linhas de atividade terrestre Quem orienta com segurança Não ignora a hierarquia natural Olha lá Quem orienta com segurança Não ignora a hierarquia natural Que vige na coexistência De todos os valores Indispensáveis Indispensáveis A vida Então sempre haverá quem? O superior Ao qual eu devo o quê? Respeito Devo respeito Como também eu posso estar Numa condição Que tenha alguém superior a mim Ao qual eu devo respeito Existe sempre Vai existir uma o quê? Uma hierarquia Indispensáveis A vida Na confecção Do agasalho comum O fio contará Com o apoio da máquina Que ele vai fazer Uma metáfora Tá? A máquina Esperará Pela competência Do operário Porque a máquina Sozinha Olha aqui A cooperação Olha a cooperação Cada um fazendo Em sua parte Na confecção Do agasalho comum O fio A linha Vai Contará Com o apoio Da máquina A máquina Esperará Pela competência Do operário Que vai manusear Aquela máquina O operário Edificar No técnico Que ele supervisiona O trabalho Porque tem alguém Superior a ele E olha que o Emmanuel Começou com o fio O fio Tem alguém Superior a ele Quem é? A máquina A máquina Tem alguém Superior a ele Quem é? O operário E o operário Tem alguém Superior a ele Quem é? O técnico Arrimar-se-á Na diretoria Da fábrica E a diretoria Da fábrica Equilibrar-se-á No movimento Da indústria Dele Extraindo Combustível Econômico Necessário A alimentação Do núcleo De serviço Que ele obedece A auditados Você pode ter aqui Uma grande Loja Linda Maravilhosa Tem um proprietário Tem uns funcionários Tem um gerente Mas se não houver O cliente Que está superior Ao proprietário Porque é ele Que alimenta É ele Que dá vida É ele Que traz os recursos Para dentro Daquela empresa Tudo interligado Tudo interligado Observamos assim Que no estado Individual A vontade Para satisfazer A governança Que lhe compete Sem colapso De equilíbrio Precisa socorrer Se da colaboração A fim de que se lhe Clareie A atividade Então alguém vive isolado A cooperação espontânea É o supremo ingrediente Da ordem Vou repetir A cooperação espontânea Porque existe o cooperador É chamado até cooperador Que está cooperando Mas por obrigação Devido ao salário No final do mês Mas quando ele coloca Que a cooperação espontânea É o supremo ingrediente Da ordem Eu não preciso Que me peça Às vezes você está vendo ali Uma criatura Num supermercado Querendo pegar Um garrafão É mulher Passa mil homens E não tem coragem De se aproximar E dizer Posso pegar Para você Essa seria uma cooperação? Sim O que? Espontânea Então esse ato Essa cooperação espontânea Eu não devo Eu não deveria Eu não estou sendo pago Para isso Mas eu vou cooperar Com a ordem Você imagina Que existem pessoas Que jogam papel No chão E diz bem assim Tem quem limpe A cooperação Com a higiene Você está entendendo? Ele diz essa palavra A cooperação espontânea É o supremo ingrediente Supremo ingrediente Do bem Supremo ingrediente Do bem É Da ordem É É tão difícil Você viver Num grupo Sem que Que não haja Cooperação Viver dentro De uma família Que não há Cooperação Cooperação com Alimentação A cooperação Com o pagamento Das contas A cooperação Com a higiene Do espaço Uma vez Uma jovem Me procurou Reclamando Que O salário Que o pai Estava pagando Para ela Era muito pouco E Que afinal de contas Ela já estava formada Ela mereceria Um salário melhor Eu disse Tá certo Você tem plano de saúde? Se tem Quem paga? Papai Você sabe quanto é? Sei Tanto Coloquei Você tem carro? Tem Quem comprou? Papai Você tem noção De quanto foi esse carro? Tem Quanto foi? Tanto Coloquei Seu carro precisa De gasolina? Precisa Quem coloca Gasolina mensal? Papai Ah tá Quanto que você gasta Mais ou menos? Tanto Coloquei Você está fazendo Uma pós-graduação Você me falou Quem que paga? Papai Ok Eu vejo que você está Com o cabelo bem penteado Você vai ao salão de beleza? Vou Quem paga? Papai Quanto é mais ou menos? Você tem uma noção? E fui catalogando Ou seja O saláriozinho Ah sim Você come Você tem noção De quanto Seu pai Sua mãe gasta De alimentação Mensal Você paga luz Telefone O seu celular É você que paga A internet Da sua casa É você que paga Então minha filha O seu salário Está maior Do que eu De um deputado federal Porque o que o seu papai Dá para você Tem muitos Pais de famílias Que estão bem longe De receber isso O que te falta É valorizar Porque você tem excesso E quando a gente Tem excesso A gente não valoriza Por isso que às vezes É bom passar fome É bom dormir no ventilador Sabe? Com carapanã Suor Quente Aquela Que é para valorizar Um ar-condicionado Então às vezes A facilidade demais Nos faz isso E a gente deixa De cooperar Dentro de casa Deixa de Para para pensar Eu teria até vergonha De pedir do papai Um salário Pagando tudo Não é verdade? Não pai Eu vou lhe ajudar Sim Na hora Eu fui colocando tudinho Não sei o que é isso Às vezes É bom você ter Uma conversa Com o seu filho Com a sua filha E colocar isso Na ponta do lápis Porque criar filho Hoje é muito caro É muito caro É muito caro E o que mais Nós estamos vendo São filhos e filhas Maltratando os pais Constantemente Falta de cooperação Vamos lá Sexta-feira passada Eu fiz um diálogo Com três irmãs Achei muito legal E eu disse assim Minha filha Quando perguntarem De você Qual é a sua profissão O que você vai responder? Estudante Essa é a sua profissão Você estuda Cinco horas E deve Três Que são Para os deveres De casa Então o teu O fato De você estar Estudando Isso é um trabalho Ao qual você Deve E tem Que Ser disciplinada Com isso Entendeu? Então você já trabalha No outro lado Então ele diz Que a cooperação Espontânea É o supremo Ingrediente Da horta Nós vamos encontrar Muito isso Nas crianças Elas são muito Espontâneas É natural É natural Recentemente Eu vi um vídeo Um psicopedagogo Ele fez um teste Com criança De dois anos A três anos De idade Então ele Ele deixava a criança Dentro de uma sala E o pai Ou a mãe Sentado E a criança Ele brincando Teve um Que ele veio Um dos testes Ele veio Com um monte De livros Em mãos E ele vinha Assim bem curvado E aí ele queria Passar na porta Então ele ia E batia na porta Aí ele voltava Ele ia E batia na porta A criança olhou A criança se levantou Foi lá E abriu a porta Dois anos e meio E três anos de idade Ele fez o mesmo movimento Depois com o armário Ele queria colocar Os livros Dentro do armário Ele ia lá E ele batia Aí voltava Ele ia lá E batia de novo Fazendo bem lento A criança olhou Se levantou Foi lá E abriu a portinha Do armário Para ele pôr os livros O outro era uma bolinha Que caía E era uma senhora já Essa senhora ficava assim Ela tentava pegar Tentava pegar E não conseguia O garotinho Ele estava brincando Ele levantou Pegou a bola E deu na mão da senhora Então, ou seja A nossa natureza Quando nós nascemos Até mesmo A criança Ela é muito espontânea E essa espontaneidade Em cooperar Em ajudar O Jung Tinha uma frase Que ele dizia assim Um psiquiatra suíço Ele dizia assim Nós nascemos originais E morremos cópias Então, infelizmente Essa criança O original dela A naturalidade dela A cooperação Essa cooperação aqui Espontânea Isso faz parte Desse ser Que ainda não desenvolveu Nenhum tipo de sentimentos Primitivos ainda Ele está ainda no processo Da encarnação dele Então, é esse período Que eu costumo dizer Que os pais podem Nossa, ajudar muito Na evolução desse espírito Esse período aí Até seus sete anos de idade Então, se ele hoje É quem é Porque, infelizmente Eu não soube educar E eu não dei bons exemplos Porque ele acaba Lembra dos A vida A mente É o espelho Da vida Em toda parte Finalizando Ele diz assim Da glória divina As balizas Subatômicas O universo Pode ser definido Como sendo Uma cadeia De vidas Que se entrosam Na grande vida Porque O universo todo Está o que Em cooperação Cooperação Significa Obediência Construtiva Aos impositivos Aos impositivos Lá na retaguarda Na retaguarda Quem ajuda É ajudado Olha que bonito Quem ajuda É ajudado Encontrando Em silêncio A mais segura Fórmula De ajuste Aos processos Da evolução Olha que informação Olha que informação Olha que informação Como é bom Voltar Uma mensagem Dessa E poder Novamente Estudar Porque eu tenho Certeza Que na primeira Vez Nós não vimos Tantas informações Quanto agora São outras abordagens Não são mais as mesmas Quem ajuda É ajudado Quem coopera Acaba também Recebendo cooperação Encontrando Em silêncio Nesse Nesse ato De estar cooperando Em silêncio A mais segura Fórmula De ajuste Aos processos Da evolução Fórmula De ajustes Porque lembra Que eu estou Nesse processo Ainda De Evolução Finalizou Quem ajuda É ajudado Fazendo uma rápida Conclusão É nos predispormos A cooperar Se somos líder Vamos reler O primeiro Segundo E o terceiro Parágrafo Que fala Da conduta Do líder Não basta Não basta Eu ter O canudo Em mãos E não basta Ter conseguido O cargo É necessário Eu fazer Valer O cargo Ao qual Eu fui confiada Me foi confiada E esse movimento Final Quando ele diz Quem ajuda É ajudar Encontrando Em silêncio A mais segura Fórmula De ajuste Aos processos Da evolução Dúvida O movimento Realmente Dessa cooperação A qual A última frase Falou Entendeu É esse jogo De interesse Então eu estou Cooperando Ajudando Mas eu tenho Que a mão direita Esquerda Não vejo O que a direita Está fazendo Quando for De orar Não se assemelha Os hipócritas Que olham De pé Para serem vistos Então É bem assim É esse Cooperar Realmente Nesse movimento De ser útil A sociedade De estar sendo útil A tudo que você está fazendo E gente Cooperação Começa Dentro Do Lar Estava numa empresa E Era comércio E eu estava Fazendo alguma outra coisa E pedi para Para outra colega Fazer uma ligação Para mim Eu não me recordo muito bem Era alguma coisa Que normalmente Eu fazia isso E a pessoa Disse assim É E eu Era superior Imagina A pessoa Eu disse assim Você pode Por favor Fazer uma ligação Assim 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 Tentar resolver isso Esse trabalho é teu Conceição Não é meu Faltou o que aí Cooperação Eu dei uma suspensão E mandei para casa Para pensar Uns três dias Por que Como que a pessoa Está num trabalho Uma coisa tão simples Pegar um telefone E ligar Então para você ver Por isso que ele diz Quem ajuda É ajudado Nesse trabalho De você ser uma pessoa Que coopera Você vai adquirindo A simpatia Porque é agradável Conviver com pessoas Que nos ajudam Que cooperam Como é bom Agradável também Nós estarmos em um canto Que nós somos úteis Não é verdade? Que nós cooperamos No grupo Que estamos inseridos É muito É muito Desagradável Viver Conviver Com pessoas Individualistas É chato Não é verdade? É muito chato É muito chato Essa situação De você ver Pessoas Indiferentes A falta Da cooperação Não é verdade? Então é falta Por isso que o Emmanuel Finaliza aqui E hoje eu aprendi Muito isso Se eu estou vendo Alguém Às vezes empurrando Uma cadeira Engatou Eu já vou lá E já pego Quantas vezes Eu ia carregar Meu pai Às vezes chegava O homem E dizia O que eu carrego? Como ele estava Com a pele muito frágil Eu já tinha um jeito Eu dizia Não, não Eu lhe agradeço muito Mas é porque Tem todo um jeito Para carregar Para evitar Que machucasse O bracinho dele Mas isso é reconfortante Então que nós possamos Ter esse movimento De cooperação E como diz aqui Emmanuel De forma espontânea Ele colocou duas frases Riquíssimas Quando ele coloca assim Olha Deixa eu voltar aqui Quando ele diz assim A cooperação espontânea É o supremo ingrediente Da ordem A sua esposa Está fazendo o almoço Ela já fez o almoço A manhã inteira Era um domingo Ela está de folga Ela foi para a cozinha Você sentou-se à mesa Fez a sua refeição Por misericórdia O único homem É o professor De forma espontânea O Luís Tira a louça Da mesa E diga Amor Eu vou lavar a louça São gestos Simples Mas que fazem Toda uma diferença Para um relacionamento Aí o que o cidadão faz Ele come Empurra o prato E levanta E vai para o quarto Assistir Faustão E a criatura Ainda vai ter que juntar tudo Então isso vai desgastando Também o relacionamento Entendente Então todo e qualquer relacionamento Seja de esposo Esposa Mãe Filhos Irmãos Não é bom viver com pessoas Que são Que não são Cooperativas Entendeu? E na empresa Do mesmo jeito A pessoa vai para uma empresa E faz só aquilo E só aquilo Se não pedirem Para fazer outra coisa Ou então faz Como essa colega fez Esse não é o meu trabalho E era interessante Que a gente estaria dando Uma oportunidade Para a pessoa aprender Eu falei isso para ela Eu estou te dando Uma oportunidade De aprender Para você quem sabe Crescer E aprender outras coisas Mas não A pessoa sempre vê Que estão explorando E não é isso Entendeu? E ele finaliza Dizendo Quem ajuda É ajudado Encontrando Em silêncio A mais segura fórmula De ajute Aos processos Da evolução Jesus Que é Jesus Saia para cooperar Na pescaria Ele não ficava Vamos lá pescar Eu vou ficar aqui Eu sou o governador Do óbvio Não, ele saia Para pescar E tenho certeza Que várias vezes Ele deve ter pego Na rede E ter puxado também Separando o peixe Se serve Se não serve Volta para o mar É verdade Então E tem uma coisa Que está Muito interessante Aqui Do outro estudo Você disse assim A empresa citada É a nossa Administração interna Em que a nossa vontade Gerencia E os departamentos E os departamentos Da nossa mente Desejo Inteligência Imaginação E memória Assessorada Pela ponderação E lógica O senso de cooperação Vai conter os impulsos Tudo está interligado Cooperação espontânea Em silêncio Em silêncio Usar essa ponderação E lógica Para assessorar A vontade E administrar A mente Somos espíritos Imortais Carregando a soma Do que vivemos Como uma grande empresa É, é muito gostoso Eu costumo dizer Que eu estudo Mas eu deixo A espiritualidade Coordenar o trabalho Por quê? Porque a espiritualidade A gente percebe Que ela trabalha Com os que estão presentes Com a necessidade Do momento Sabe, é muito interessante Perfeito isso daí Muito bom esse material É, muito gostoso Esse material Então cada estudo Se nós pegarmos Essa mensagem E repetirmos Esse estudo Na outra semana Tenhamos certeza Que a abordagem Será outra O centro O CERN É o mesmo Mas a abordagem Sempre é outra Foi bom? Muito bom Então o próximo estudo Se Deus assim nos permitire O CERN O CERN O CERN